Como é que tu tá vendo a administração do governo federal desde que assumiu? Eu tô vendo intromissão, quebrando a nossa Constituição pelo Supremo Tribunal Federal. Ali está simplesmente rasgando a nossa Constituição, estão fazendo outra por conta deles próprios. E o governo federal não está conseguindo administrar porque não estão deixando. Alguns parlamentares também, mas principalmente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não estão permitindo que o atual governo federal governe. Ou seja, ridículo. Estão fazendo leis, estão fazendo aquilo que não lhes compete. Eu acho que eles não estudaram direito, eles não estudaram a nossa Constituição. Porque eles não estão sabendo julgar. Não estão sabendo diferenciar entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Estão se metendo. Ora, é só imaginar, então o governo federal também poderia se meter lá no judiciário e determinar certas coisas. Ver se eles deixam. Ah, olha, a Gardena até fez uma cara bem interessante aí. É, eu concordo com você, mano. Pois é, o problema não é ele. O problema são eles que não estão deixando ele governar. É, só que eu não acho que não tem uma culpa do governo federal. Mas eu concordo com você na questão de que o STF está legislando. Está legislando. Isso é ilegal, mano. Ele não está mais julgando. Ele está fazendo leis. O Lula está candidatíssimo aí à presidência em 2022, apesar de ter sido preso na Operação na Bahia. Pois é, será no caso, se eventualmente, se por acaso ele fosse eleito, seria um ex-presidiário governando o Brasil. Entendi. Mas eu acho que ele seria lembrado como Mandela, talvez, na África. Tipo, para a história, né? Eu não estou falando que está certo ou não. Mas tipo assim... Como seria para a história, né? É, na história ele seria o Mandela. A galera usa a blusa do Mandela e não sabe nem quem foi o cara, pô. Sabe nem quem foi o cara foi preso. Exato. É complicado, né? Complicado, mas... Então, simplesmente isso. Não estão deixando o governo federal governar. Então, eu não acredito, por exemplo, em uma terceira via, uma alternativa, tipo, Danilo Gentili, Ciro Gomes... Luciano Huck, né? O cara lá do Novo, lá. Como é que... Tem um cara lá do Partido Novo, lá. É o que estava da outra vez, agora? É. Amoedo, né? Amoedo. João Amoedo. Esses caras, assim, da terceira via. Por enquanto, eu acho que, do jeito que está, é o melhor. É por isso que eles não querem que fique melhor, porque eles querem o pior. Entendi. Então, na minha... Para mim, né? Do jeito que está, o governo, federal, com o presidente atual, tá bom. O problema é que eles não estão deixando governar. Só isso. Então, para mim, não tem, no momento, uma outra opção alternativa melhor. Eu só vejo por aí pior. Entendi. Na questão da pandemia, por exemplo, a gente não pode falar o nome da doença, porque... Ué, mas a Constituição do Brasil mudou, Lapigute. É, porque o Facebook, ele vai bloquear a gente, se a gente falar o nome da doença. Então, todo mundo sabe do que a gente está falando da pandemia. Da doença. Então, a gente vai falar a doença. Tá vendo? Chegou a esse ponto, né? A Constituição do Brasil não está valendo nem para isso. Liberdade de expressão. Não é o AC24, nada não. Isso é o Facebook, as redes sociais, que estão restringindo conteúdos que contêm aí o nome da doença. Então, a gente vai se referir a ela como a doença. Na gestão da pandemia, no controle da doença, a questão da compra de vacinas, que o governo recusou várias ofertas, como é que tu enxerga a administração do governo Bolsonaro nessa questão? Olha, eu vejo que o Brasil, ainda hoje, estava acompanhando ali, é... É ótimo isso aí, para a gente conversar. O Brasil está entre os países que mais vacinou no mundo. Mas você está falando de quantidade de pessoas, não em população, a amostra é populacional. Você quer dizer proporcionalmente. Proporcionalmente. Tá. Veja bem. A Guiana é um país, é o menor país. Suriname e Guiana são os dois menores países em população aqui na América do Sul. O total lá é menos do que o Acre. O Suriname, se no mínimo, são 650 mil habitantes. A Guiana, 800, 900 mil habitantes, por aí. Talvez um milhão agora de habitantes. Do tamanho do Acre. É muito fácil. E outra coisa, nesses... Ah, mas são colônias, eu conto. Calma, não. Mas são colônias. Não, não são colônias, são independentes. São independentes, mas na prática a gente sabe como funciona. Calma aí, mas aí que tá. Só tem gente morando na capital. Paramaribo e na outra lá, só. Então é muito fácil. O Brasil vacinaria ali apenas três horas, vacinaria o país inteiro. Aqui no Brasil é muito diferente, porque você tem São Paulo, tem no meio da mata, São Gabriel da Cachoeira, lá no Rio Negro, Barcelos, Tabatinga, no Amazonas, lá na fronteira com Colômbia, comunidades, colocações, seringais, no meio das matas mais distantes do nosso país. Uma diferença de 4.470 quilômetros entre o Acre e o Paraíba. Se considerar as ilhas oceânicas, essa distância vai para 5.600 quilômetros de largura ao Brasil. É bem diferente de um país que tem uma área, mesmo que seja maior um pouquinho, mas não tem essas dificuldades. Então você tem que ver todas essas dificuldades que o Brasil tem para conseguir. E assim, ainda assim, por dia, vacina mais de um milhão de pessoas. Ou seja, ele vacinaria o Uruguai inteirinho, que não tem um rio lá grande, a não ser aquele que faz fronteira com a Argentina, que é o Rio Uruguai. O resto é tudo, vai rapidinho, chega num piscar de olhos. O Brasil vacina a cada dois dias um Uruguai. E a cada 12 horas vacina um Suriname. Vacina um... Eu vou concordar com você, para a gente passar para um exemplo que... Tipo assim, é difícil vacinar o Brasil, tem colocação, tem seringal, mas é muito mais difícil quando você nega a compra de vacina. Mas eu não vejo por aí. Eu não vejo por aí. Por que não se fala isso dos outros países? Como que eles conseguiram vacinar menos... Por exemplo, o Paraguai. Porque a gente votou no nosso, porra. O Paraguai. Porque a gente votou no nosso presidente. Sim, mas aí é que está fazendo comparações, porque a gente tem que ver, nada se pode falar sem poder comparar. Não é igual o clima. Ah, o Acre é quente. Você sabe o que é calor? O calor do Acre tira gosto do que tem por aí. Ah, mas aqui... Da mesma forma com relação a essas vacinas. Você tem que ver, ler e entender o porquê das coisas. Em compensação, o Brasil é o único país da América Latina que já está fabricando vacina própria. 100% nacional em tudo. Já está estocado. Está só esperando a liberação da Anvisa. Mas o que você acha da atitude da recusa? A atitude da recusa do presidente. Eu teria que ver os detalhes, tá? Entendi. Porque a imprensa, em geral, não mostra o porquê para poder... Mas teve a Pfizer, né? Que ele recusou várias vezes, depois aceitou, não foi? Isso. É, foram 12 vezes, eu acho. 12, né? E agora por último que veio. Mas está aí. O Brasil está vacinando disparadamente. E o uso de máscara? Você usa máscara? Nunca usei. E pegou Covid? Se eu peguei, eu não sei. Eu e toda uma equipe de pessoas, mais de 100 pessoas, jovens, idosos, nunca usamos.